Se quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer E se precisar alguma coisa, é só pedir que eu faço Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Eu te fiz um bambu, Melissa, sobre cegos na Polônia E é sobre o teu umbigo furado, teus olhinhos puxados É sobre a tua pele branquinha, pronta pra ficar morena Se não tiver como ir pra praia, não precisa nem estalar os dedos Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a te mexer Se tu quiser que eu te mexer Se tu quiser que eu te mexer